Desenhos de símbolos satanistas foram encontrados no chão da casa onde o crime aconteceu. De acordo com a polícia civil, o homem de 44 anos foi morto pelo próprio enteado em um ritual macabro. Após queimar o água quente e outros procedimentos ligados ao ritual, ele ainda desferiu o óculos com faca e esfacelou o crânio da vítima com a utilização de um papel de um tamanho posterado. A equipe de investigadores tomaram conhecimento dos fatos e localizaram o investigado escondido da residência de uma de suas irmãs próxima ao bairro onde o crime ocorreu. A vítima ainda tentou pedir socorro na vizinhança, mas morreu nesta rua do bairro São Bento, em Bom Despacho. Segundo a polícia civil, depois de assassinar o padrasto de forma brutal, o rapaz ainda bebeu parte do sangue dele durante o ritual de magia negra. As investigações também apontam que meses atrás, o suspeito tentou matar a vítima com golpes de foice. Tudo isso devido a discussões entre os dois. O jovem preso foi autuado por homicídio triplamente qualificado. Ele é confesso, deu detalhes acerca do terrível. O telefone celular da vítima foi encontrado em seu poder, ainda na residência de sua irmã. E as vestes que ele usava no momento do crime, bem como as facas utilizadas tanto no ritual quanto na execução da vítima, estavam na sua residência, que também foram apreendidas e estão sendo periciadas.